Ah, os bubú? Ah, os mosquitos. Não, você não para, não? Você não para para aqui? Cadê a manga? Cadê a manga? Não olha, está cheio de manga? Olha, uma, duas, quanta manga! Criança na selva. Oi! Oi! Você trouxe as manguinhas? Coitada da manga! Super Mercado Mundial. Vem aproveitar as melhores ofertas com o menor preço total. 169, 169, 169, insetizão. E se você ama o seu carro, você é álomo, proteção veicular. Não, 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 levanta, levanta, levanta. Olha o xente! A formiga não, coitada da formiga! Deixa a formiga aí, Lucas! Ela vai morder você! A mãe está filmando as mangas. Tchau! Dá tchau para a mamãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe!